O cara que você tá procurando tá bem ali, é o Brian Knapp Miller. Seco, aqui, e sujo de terra. Já o portini, vem sempre portini secos, e não neste país. E no rótulo, eles são muito, muito saborosos. Não sepe secos. Ô, Beck! Você tá bem? Chega aí. Tem sorte de entrar, essa festa é exclusiva, tá ligado? Demorou, hein? Esperei uma hora e meia. Você tá bebendo? Jagermeister e cristal. Entra aí. O que ele tá fazendo? Ótimo. Segurança? Divirta-se. Não, mas a gente tem um probleminha. Ah, sim. Olha lá o teu problema. Qual o seu problema? Aquele cara ali é Jaleel Johnson. Acho que é zagueiro esquerdo, sei lá. Jamal Johnson. Ele é na que já deu nos últimos 20 anos. Talvez o melhor. Jesus. É o melhor jogador de defesa que o Notre Dame. Ele morreu duas mil jardas ano passado. Só time escovo. O cara à esquerda dele é Corbui Jackson. O tiara é Fernando Lewis. Back Central. Profissionais há cinco anos. O cara é de choque mais forte. Joga parecido com o Brininho. Chão. E David, moleque. Fora, Beck. Eu não gosto de futebol. Os outros dois caras são Jimmy Corr. Mais... Um do SC e o outro é do... Joga como o Brett Frey. O cara que você está procurando também ali é o Brian Nett Miller. E aposta como o Pete Groves. Que nome eu assino aqui? Qual o seu... B.S.K. E aí, tudo bem? É Beck. Beck. Valeu? De nada. Valeu. Cala a puta pegando. Toma pra você. De vidas, tá? Pai, senso. Eu sei... Mas eu tenho uma coisa. Você fez umas apostas com um camarada meu. Há uns dois... O que é isso, meu irmão? É... Alguns meses. Está bebido aí. Tudo bem, Jimmy? E aí? Estou pegando. Dois ou três meses. Quem está pegando, Nett? Nada, nada. Aproveita essa de apostas. Olha, eu não quis humilhar você. Eu fico até sem jeito. Apostas? Vem o meu humilhar na frente dos meus amigos. Ah, eu sei como é, meu irmão. Olha só. Fica... Eu sou seu fan, mas é 50 mil dólares. Quem sabe você não esquece o que eu falo com ele na segunda. E pra não mandar mais ninguém atrás de com o meuzinho pra começar. Agora me faz um grande favor. Diz pro seu amigo. Combinado? Amém? Tom, Brian. É, eu preciso de uma gar... É, é... Eu preciso do anel. Garantir a sua. O quê? Discretamente, você quer o anel. Passa pra mim por debaixo da mesa, discretamente, eu garanto. É isso que eu penso de você. Agora cai fora daqui. Vou ele pra você. Quer uma bebida também? Obrigado. Leve ele daqui. Você ouviu. Vai. Cai fora. Aí. Tá legal. Levante. Vai. Quem foi? É isso aí, pai. Vai. Fora. Cai fora daqui. Go! 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 E aí, tá tranquilo? Isso queima. Alô? Oi, sou eu. Ele está aí? Olha, ele está... Linha de ataque. Toda a linha de ataque está aqui com ele. Aqui. Mas temos um problema. Ele está com toda... Deixa eu fazer outra noite, tá legal? Hoje, dê o seu jeito. Não me interessa. Dá um jeito de pegar o anel. Quero ir lá e... Eles podem ganhar o campeonato este ano. Eu não queria machucar eles. Eu não... Tá legal, Billy. Eu prefiro a B. Então eu vou... Ahlace... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?